Este é o seu resumo dos acontecimentos da Câmara Municipal de Juiz de Fora e do que foi notícia na JFTV Câmara nesta primeira semana do mês de março. Juiz de Fora retornou para a faixa vermelha do programa da Prefeitura Juiz de Fora pela Vida. Em função disso, o Poder Legislativo publicou na quinta-feira, dia 4, um ato com novas medidas de prevenção e combate à Covid-19 aqui na Casa. Os serviços prestados ao público pela Câmara Municipal estão mantidos, mas haverá maior controle do número de pessoas circulando aqui dentro do Palácio Barbosa Lima. Os servidores estão trabalhando em escala e alguns adotaram o trabalho remoto. Também para diminuir a concentração de pessoas nos locais, a Prefeita Margarida Salomão anunciou dois novos decretos durante coletiva imprensa nesta sexta-feira, dia 5. Eu estou decretando, vou assinar aqui agora neste momento, que os bares, a partir de hoje, encerrem as suas atividades a partir das 18 horas. E outra coisa que eu estou decretando aqui é um rigor a mais para que a gente possa praticar a nossa fiscalização. Nós estamos agora exigindo dos estabelecimentos que eles, em lugar bastante visível, digam qual é o número de pessoas que podem estar dentro. De acordo com a Prefeita, o município não está em colapso, mas é preciso ter cuidado. Não é não aglomerar para beber, é não aglomerar para ir para o banco, não aglomerar para fazer compras, não aglomerar para rezar, não aglomerar. É disso que se trata. Também estamos determinando aos ônibus que trabalhem na sua capacidade máxima e vamos fiscalizar rigorosamente. Ainda que nos 30 dias de recesso das reuniões ordinárias aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora, os vereadores continuam em atividades em seus gabinetes e nas comissões das quais fazem parte. Confira. A Comissão de Saúde fiscalizou a UBS do Monte Castelo, atendendo às solicitações da comunidade. O Parque das Águas 2, hoje ele é tido como uma parte que não tem a cobertura da área de saúde, são 280 apartamentos. Então, pelo índice oficial do IBGE, que são 3 por 1, que a gente acredita que já deve estar dando mais, então nós temos lá mais ou menos umas 800 a 900 pessoas que ficam sem cobertura, de idosos, de pessoas carentes que não têm um dia de passagem, são doentes, são cadeirantes. Existe de tudo lá e um lado que é uma invasão, que ainda não está regularizado, eles têm direito a uma cobertura. E lá o pessoal não tem. Tem uma vizinha que tem problemas sérios de saúde, diabetes, hipertensão, é deficiente visual e ela teve um AVC. Eu procurando juntamente com ela esse espaço de saúde aqui, ela não poderia ter sido atendida. Mas Deus tinha colocado naquele dia aqui uma profissional de bom coração que atendeu prontamente, pois ela poderia ter perdido a vida naquele dia. Também nesta semana, a Câmara recebeu representantes da Ampar, que é a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale Paraibuna, e do Simpar, que é o consórcio intermunicipal multifinalitário do Vale do Paraíba. O encontro discutiu a implementação de medidas entre a Associação de Municípios e o Poder Público em Juiz de Fora, a fim de auxiliar a venda de produtos da economia familiar. O consórcio tem vários serviços, ele tem o serviço de asfaltamento, ele tem o serviço de assessoria jurídica, ele tem o serviço de castrações de animais, tem os serviços que são prestados de licitação coletiva, e na verdade são todas as demandas que batem na porta das prefeituras que a gente procura resolver de forma coletiva. Então é um consórcio multifinalitário que tem a função realmente de facilitar a vida do gestor. É muito importante nós estar recebendo aqui, tanto o secretário executivo da Ampar quanto a do Simpar, porque a gente sabe que a prefeitura de Juiz de Fora, Juiz de Fora, é a grande mãe dos pequenos municípios do entorno de Juiz de Fora. E muitas ações que o consórcio e a associação resolve, ela está sediada em Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora é importante estar participando desse consórcio, das ações e das decisões que eles trazem aqui para Juiz de Fora. Juiz de Fora, por ser uma cidade polo, que é protagonista do desenvolvimento regional, é importante também que ela estabeleça uma relação próxima com a associação dos municípios e juntamente com o consórcio para efetivar algumas políticas que são realizadas pelo Ampar, como agricultura familiar, eles têm um apoio muito bom, eles têm um trabalho ligado principalmente às comunidades rurais. Então nós estamos vendo essa parceria como uma parceria importante de fortalecimento do desenvolvimento regional. A Câmara promoveu ainda o primeiro dos encontros da diretoria legislativa, oferecendo capacitação sobre processo legislativo e regimento interno. As palestras se deram pela plataforma Zoom e foram uma parceria entre a Escola do Legislativo William Curi Jabu, daqui da casa, e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Segunda-feira, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. A data marca as conquistas do movimento feminista ao longo dos dois últimos séculos e chama a atenção para a necessidade de mais igualdade entre os gêneros. E com o tema Mais Mulheres na Política e Mais Política para as Mulheres, a Comissão de Defesa e Direito da Mulher, daqui da Câmara Municipal, junto à Superintendência de Comunicação da Casa, prepararam algumas atividades. Nesta semana, foi gravada uma roda de conversa com as quatro vereadoras da atual legislatura. O programa será exibido pela primeira vez no dia 8. A programação do mês pela JFTV Câmara, YouTube da TV e redes sociais da Câmara conta também com mostra de curtas, entrevistas ao vivo pelas redes sociais, além de menção honrosa. Todo mês será marcado por interferências visuais no prédio do Legislativo Municipal. A programação está disponível em matéria no site da Câmara. E todas essas informações você encontra no canal 35.1 da TV Aberta, no site da Câmara, camarajf.mg.gov.br, no YouTube da JFTV Câmara e agora também no podcast Rádio Câmara JF, disponível no Spotify e no Google Podcast.